Ela tem a beleza do dia As meninas, os olhos de Maria Quando chora, faz a gente chorar Vai buscar na tristeza, liria Navegando uma lágrima no olhar É tão lindo os cabelos de Maria O seu jeito, o seu corpo de andar Como o vento que sobra a melodia A canção mais bonita de cantar Ela tem a beleza do dia Ela tem o perfume da flor Ela tem o nome de Maria Maria Pureza do amor Ela tem a beleza do dia O seu jeito, o seu corpo de andar Como o vento que sobra a melodia A canção mais bonita de cantar As meninas, os olhos de Maria Quando chora, faz a gente chorar Vai buscar na tristeza, liria Navegando uma lágrima no olhar É tão lindo os cabelos de Maria O seu jeito, o seu corpo de andar Como o vento que sobra a melodia A canção mais bonita de cantar A canção mais bonita de cantar